Gente, alguém me socorra que nós vamos revelar pro nosso nome de turma Que ele vai ser nosso nome de turma, tipo, agora, agora, agora Meu Deus, socorro E sim, infelizmente eu não tô lá Porque isso tá acontecendo no centro de triagem do Covid Então os alunos que estão lá, ele é o chefe do centro Os alunos que estão lá que vão fazer a revelação E eu não estou, então não ia me expor ao risco de ir até lá Mas eu acredito que tudo que eles vão filmar e vai ser muito legal Ó, gente Rolou Ele é super fã de Star Wars Daí fizeram umas coisas de Star Wars O vídeozinho, a foto e tudo mais Muito fofo Me sigam lá no Instagram Aí vocês conseguem acompanhar as coisas Antes de chegar aqui no YouTube Me sigam lá É muito legal Vou começar o vídeo com uma coisinha boa Olá, queridos Então eu estou oficialmente Iniciando esse vlog Nossa, eu achei que ia ter que prender meu cabelo, mas Hum, interessante Oficialmente iniciando esse vlog Hoje tá um dia de quarentena Que parece um dia quase normal Eu tô cheia de compromissos E eu vou compartilhar tudo com vocês Hoje de manhã eu mostrei pra vocês Foi a revelação do nome de turma Da minha formatura Por enquanto a minha formatura não foi adiantada Não foi adiada Não foi nada Ela tá com uma hora pra ela ser Em dezembro de 2020 Não sabemos se realmente isso vai acontecer Se não vai acontecer Como é que vai ser Mas Por enquanto está tudo mantido Vou arrumar meu cabelo agora E a gente já conversa Não é que vai ser Quando eu tô com o cabelo mais sujinho Eu também gosto de passar esse aqui, ó Dá 3CM nas pontas Dá uma hidratadinha nas pontas E reavivou a situação Tá O que acontece? Ó o barulho Eu me inscrevi num curso de nutrição esportiva Pra quem não sabe, eu quero fazer medicina esportiva pediátrica Como uma subespecialidade da cardiologia pediátrica Então é um tema que me interessa bastante Eu achei um curso online e me inscrevi Ele é gratuito, mas pelo que eu entendi Pra você pegar o certificado Que é um certificado válido internacional Você tem que pagar Então eu ainda tô considerando se eu vou pagar ou não Tô avaliando e tal Porque o preço é em dólar Não é muito caro, mas Assim, tô bem na dúvida Eu tenho uma aula disso Agora às 14 horas Então falta 15 minutos Eu vou passar os 15 minutos no rosto Arrumar minhas coisas e me preparar pra aula E eu não coloquei um laço no cabelo porque eu tava com vontade Pois é, eu consegui baixar esse template, esse, sei lá, fundo de tela, produtor de tela Hoje E que eu nunca achava Eu achava que era um troço do Macbook, mas na verdade é baixado Eu vou deixar o link pra vocês na caixa de descrição Tem pra Windows e pra Mac Tá? Vou deixar pra vocês no link Um link aqui na caixinha de descrição Descobri como é que fazia pra tirar o relógio Agora ficou certinho Como é pra ser Vou deixar o link aqui na descrição É aqui que eu tô fazendo o curso É na Show Academy Já vou pra lição 2 Como vocês podem ver Como eu falei, ó É módulo 1, toolkit Isso aqui é tipo os resumos das aulas Os slides das aulas Eu não vou comprar porque não achei muito necessário por enquanto Ó, e o certificado Tipo, você tem que pagar Então, provavelmente, se eu quiser o certificado eu vou ter que pagar Mas o curso em si eu tô gostando bastante Então eu tô achando que vale a pena Fiz até agora Gente, no meu último vlog eu ensino Como baixar e onde eu baixo essas Letras Então eu vou trocar pra minha memória Vou deixar pra vocês também o link Desse study vlog que eu ensino Vou deixar o link desse curso Vou deixar o link desse outro curso aqui também Que eu também estou fazendo Que é o curso vidas Que é de urgência e emergência Eu tô no episódio 8 Já de 14 Tô quase acabando Vou deixar o link dessas coisas pra vocês, tá? Tudo que eu tô falando eu vou deixar o link Que eu vou botar aqui na caixinha de descrição Uma coisa que eu tive a ideia de fazer ontem à noite Que eu vou começar a fazer agora Depois que eu limpar a memória do meu celular rapidão Eu vou separar os principais temas Que eu ainda preciso estudar da Medcel Porque eu acabo meio perdida em que pé eu tô Em relação aos principais temas Eu sei que eu já estudei muita coisa Mas eu tô bem perdida em relação a tipo O que realmente é importante e o que falta estudar Então eu quero fazer uma lista Pra ir fazendo Pra ir dando check, assim Das coisas importantes Pediatria eu já praticamente acabei Gineco também Obstetria, sim, ainda falta bastante coisinha Que são as matérias que eu mais queria ter terminado de estudar Clínica médica Eu tô estudando de uma maneira diferente A parte de SUS Eu também já terminei toda Mas falta ainda toda a parte de epidêmio E essas coisas E cirurgia Eu dei uma boa adiantada Agora na quarentena Mas eu vou fazer a lista E vamos ver no que vai dar, né Mas eu acho que falta bastante coisa Olha, eu fiquei 30 anos com isso aqui Escrito com C E não tava entendendo o que tava errado Até que eu fiquei tipo Meu Deus, mas tem alguma coisa muito errada com essa palavra E aí eu vi Que não era C Era T Gente, esse negócio de falar português, inglês e espanhol Às vezes complica minha mente Bom, gente, eu acabei de chegar Eu fui Numa aula de polidense Eu moro bem pertinho do estúdio E fui de máscara Fiz aula de máscara E aula individual Então não configura aglomeração Tudo certo Conforme as normas Fui lá, fiz uma horinha Foi minha primeira aula Em mais de um mês Foi muito bom Cansei muito Agora eu vou tomar um banho, né Cheguei dentro de casa Tomar um banho E... Tirar a mão do rosto E... Às 18 horas eu tenho aula E às 19 eu começo um plantão online, gente Que é um plantão da Secretaria de Saúde Que eu sou voluntária Pra responder perguntas Assim, sobre saúde, sobre covid e tudo mais Então eu tenho o meu plantão Às 19 às 22 E como é online E não tem tanto fluxo de perguntas Pelo menos eu acredito que hoje não vai ter É... Vai dar pra ficar estudando Fazendo outras coisas Enquanto eu tô lá no plantão Então... Tomar um banho E me preparar Para as próximas atividades do dia É, então Acabou a aula Das 18 às 19 Sobre qual assistir Tia Guda online E a de... Tinha quatro professores Quatro, cinco professores Online na aula Então teve bastante discussão Foi bem legal Bem produtivo E agora eu tô no meu plantão Daquele negócio que eu falei Da Secretaria de Saúde E meu pai tá aqui comigo Oi Gente, meu pai também Como ele é professor da Univir Ele também tá Alguns dias de plantão Hoje não era o plantão dele Mas ele tá aqui comigo Me ajudando Né, pai? Ajudando Né? É É, né? A mãe também tá aqui Mas eu já sei que ela não quer aparecer Então nem vou mostrar Não Estamos aqui de plantão Por mais 48 minutos Bem cansados todos Né? Eu vou pedalar então agora Tchau Você vai pedalar agora? Essa hora da noite, pai? Sim Então vai lá Gente, tô acreditando o vídeo E percebi que não mostrei pra vocês O resultado, né? Da lista que eu falei Que ia fazer dos temas importantes Então ficou assim Parece bastante coisa Mas em umas duas semanas Mais ou menos Com certeza dá pra terminar Tudo, tudo Isso estudando em torno de 3 a 4 temas por dia Contando isso Porque eu faria isso 5 dias na semana Então se eu conseguir acelerar Eu vou terminar muito antes E é isso Ficou assim Aí eu coloquei canetinhas coloridas e tal Aqui já marquei alguns que eu já estudei nesses dias Que eu não postei o vídeo ainda E é isso aí Só queria fazer esse Abrindo Gente, se eu tiver uma qualidade Que vocês notam no vídeo É porque acaba a bateria do meu celular E eu gravo com o iPad Tá bom, vai pelo tempo agora Acho que eu vou jantar alguma coisa E assistir um Grace Que eu tô na décima temporada Quero ver se termina logo esse Grace aí Deixei a bolachinha aqui Pra comer se eu senti esse fome Mas enfim Quase não comi E... Foi legal Meu plantãozinho Respondendo perguntinhas No site da Secretaria E... É... Isso aí Nos vemos no próximo vídeo Beijo pra vocês Não esqueçam de curtir e comentar Se vocês gostaram, tá bom? E... Obrigado.